Acho que todos os jogos vão ser pedreiros, enfrentando o primeiro ou o segundo. E se é Libertadores, se quiser ganhar Libertadores, tem que estar disposto a enfrentar qualquer tipo de adversário. Quanto à situação que a gente vivia durante a fase de grupos, era óbvio que a gente deveria terminar da melhor maneira possível, devido às oscilações de resultado que tivemos. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso da melhor maneira possível, acabando com um jogo muito coeso, um jogo muito maduro e com muita intensidade. Não posso falar enquanto não for concretizado, mas o que eu posso deixar para vocês é que tanto ele e inúmeros jogadores aqui têm qualidade para jogar em qualquer time do mundo. Obrigado. Obrigado.